E aqui Ah está bem professor Ah é? Sua mãe está me ensinando Está em meio Siga! Janela vangoso, janela vangoso Na janela é um ex-quisa. É, 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 é. É ali, ah. Pega só na esquerda, um louco. Falta um veio, um... Beira na direita aqui, ó. Pressão na direita. Tá na pele. Tá louco. Caralho, o maluco é brabo. Porra? ASTEM. Pai. Não, não, não... Ah, a gente tá louco! Tá louco! Chega, a gente tá louco agora! Inacreditável, velho Agora vai, me deu certo a primeira vez Deve dar certo agora Isso, isso, isso É daqui pra piô, meu irmão Cara, se a ministra ver isso aqui Meu Deus Se a ministra ver isso aqui, nunca que ela vai considerar a gente um esporte Parece que é a real Então, o homens, o que tem o Wanchang? O Wanchang a gente pode levar do Lincolau pra decorar Assim como eu decorei o Lao Chi, que é o professor com o Lincolau Mas esse é o Lincolau das antigas, né? Womens, what's your now, Shami? Zou, le, shema Então aí é o seguinte aqui O le indica passado O zu, tô em dúvida agora E o shema é quando tá fazendo uma pergunta também Então nós, ontem, à noite Aí eu não sei o restante Boost Aqui é o Na Flash que mandou mal, viu? Posso estar enganado aqui Mas o posicionamento do corpo do Na Flash vai deixar uma sombra Pro JKS ver ele primeiro, ó Dá uma olhada aqui, ó Vou ensinar pra vocês um detalhe aqui da caverna Que é importante pra quem vai entrar na caverna Ó Quem vai entrar na caverna Não pode ficar nessa faixa do sol Porque você tem enxerga a sombra do adversário Então ele teria que ter aberto um pouquinho mais pra frente, ó Dá uma olhada aqui, ó Então conforme ele vem vindo aqui, ó Conforme ele vem vindo Você não pode aparecer lá no sol lá atrás, ó Que vai aparecer uma sombra antes, ó Ó, ó, sombra, sombra, sombra Já tá aparecendo ali, ó Não sei se tá dando pra ver aí, ó Já tem um pedacinho do corpo dele aparecendo ali, ó Olha o tamanho da sombra que o boneco forma ali Presente Eu passei Pulei janela Conhecer morto Um jungle Eu tenho A Eu estou dentro de eles, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe Olha onde eu estou Eu estou morto Eu posso te flashar no meio? Sim, flashar Clancho para jungle Ele tem um CT aqui, toma aqui Onde ele é? Ele é cat Olha o CT, olha o CT Ele tem um CT aqui, ele tem um CT ali CT ali CT ali CT ali CT ali Oh meu Deus, ele é incrível O cara é foda, patroa É isso Vamos testar o goleiro, vamos testar o goleiro Vamos, vamos Vamos Tá uma banca aí, Isaac Cara, se você puder, quantas banca de default, puder tacar, taca Default? Eu estou sem nenhuma banca, velho Dá mole aí, macaco, uma louvante sem nada Solta a mole no chão aí Valeu Mais um bug default L lá atrás, up L lá atrás, um Exatamente Arco, 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 arco A let tá muito forte, velho Dá uma, dá uma cabine Caralho, velho Tá foda A let tá acabando comigo Eu vou me matar Let's go, B Let's go, B Vamos passar aqui B com ênfase, com ânimo Flashing beasters O cara já caiu cego os dois, ó Os caras resolveram Os caras descobriram que a gente só vai bem Right side close Eu falei pra vocês que era muito reconfortante poder entrar num jogo pseudo-esporte E poder descontar a frustração num cara varado na madeira do B, cara É maravilhoso, cara Sensação indescritível O que é que tá faltando? Botão ou... Meu irmão Ah, tá, beleza Tá, pra galera ver Aplausos 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 Bolei amarelo Mais um aqui Mais um aqui Pega a W Oi Haha Esse cara é um impostor, velho Aplausos Aplausos Mantenho no smoke, pelo menos Olha a jogada, Xelo Eu tô na tela Aplausos Subcap Aplausos O aston Mantenho no smoke Eu tô maluco Caralha Caralha Tea O homem voltou, o homem voltou. Vem, vem, vem. Cuidado de smoke aí, Fala. Tem um na igreja, tem um na igreja. Na igreja. Mais uma igreja, saiu aí pra... Vou dar um click. Mais uma igreja aí. Vai CT. Um veio comigo. Quer pegar ele? Deu mais uma. Um igreja comigo. Igreja, o último. Já dois, já dois. Um, dois, dois. Quadrado, um. Igreja, saiu velho. Pé esquerda junto, vem. Não, 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 não. Fugiu, 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 fugiu. Eu vou, eu vou. Cadê minha W que tava aqui? Tá aí, ó. Bem aí. Não tô vendo ela. Aí, ó. Ajuda a chave da WP aí, Vinny. Nem eu sei onde tá, Fallen. Só falei só pra brincar. Infelizmente, sumiu minha W. Nem eu sei onde tá. Inacreditável. Vai brincar com a tua mãe, rapaz. Não, eu preciso de drop, ó. Drop aí, Fallen. Pra você, eu não dropo. Por quê? Só quero não dropar a K? Porque você não dropou a K sete vezes seguida. Fala, por favor, Fallen. Não, tu é mais educado, Black. Caraca, olha. Não quer dropar. Eu vou jogar de Glock, é isso? Vai jogar de Glock. Vou te ensinar uma lição, rapaz. E o futuro é férias e encanco. Mas nem é por isso que eu canto. Eu sei que eu não sou como esse bando. Por isso que eu fico no meu canto. Sigo calmo, mas eu não sou santo. Se quiser guerra, eu viro só o santo. Parece que é derrubar e eu driplando.